7h54. Atenção João Pessoa, que a partir de hoje a gente recebe mais uma loja do grupo Havan. Pelo menos 150 empregos diretos já foram gerados com esse empreendimento e essa é a expectativa, né? Pra todos nós aqui, pra toda a sociedade. Deixa eu chamar Juliana Teixeira, não acredito, eu queria estar nessa fila. Juliana, já tem gente esperando pra entrar na loja que vai abrir as portas daqui a pouquinho, Ju. Oi, Anny, tem, viu? Você gosta de fila, gosta de comprar, devia estar aqui mesmo. Olha, já tem bastante gente. A inauguração, a loja abre as portas a partir das 9h da manhã, mas a gente chegou aqui pouco depois das 7h e já tinha gente aqui presente na fila pra entrar na loja, pra fazer compra, pra conseguir aí algum desconto de inauguração. Essa é a loja de número 168 no Brasil e com ela a Havan chega a 21 estados brasileiros. João Pessoa, como você disse, garantiu aí pelo menos 150 empregos diretos, fora os empregos indiretos que são conseguidos com a chegada de uma loja do porte como este. Ontem à noite, cerca de empresários, políticos, estiveram aqui na loja durante uma entrevista coletiva com o empresário Luciano Hang. E é o que a gente vai conferir a partir de agora com a repórter Vanessa Brás. Cerca de 20 mil metros quadrados comportam a nova loja que chega a João Pessoa, oferecendo uma estrutura com estacionamento gratuito e produtos diversificados, como cama, mesa, banho. e eletrodomésticos. A Havan João Pessoa é a loja de número 168 e a empresa está presente em 21 estados do Brasil. A inauguração para os clientes irá acontecer nesta terça-feira. A loja irá funcionar das 9h da manhã até as 10h da noite. Na noite desta segunda-feira, o dono da Havan, o empresário Luciano Hang, recepcionou seus colaboradores com muita animação. Boa noite, João Pessoa! Caramba, prefeita! A turma aqui é boa mesmo, hein? Luciano Hang também falou com a imprensa e destacou a geração de emprego e renda para a capital. Chegar numa cidade, tirar emprego é a minha satisfação. É uma contribuição grande, né? Vocês vão ver aí como as pessoas estão animadas. 60 mil currículos apareceram aqui, né? Mas assim, ó, eu acredito que quanto mais a gente abrir lojas, empresas, mais empregadas as pessoas, essa é a cidadania que a gente pode dar para as pessoas, né? Entre os mais de 60 mil currículos, estava o de Carina Lima, desempregada há 7 meses e agora contratada com operadora comercial. Quando eu recebi o e-mail da Havan, dizendo que eu ia ficar no choro aí, viu? Aí para entrar aqui, aí eu já estou feliz de empregada e podendo conquistar as coisas que eu quero. Várias autoridades participaram da inauguração da Havan, entre elas o prefeito da capital, Cícero Lucena, que destacou a relação público-privado com a chegada da Havan. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de ver a iniciativa privada participando do desenvolvimento e do crescimento da nossa cidade. Sem dúvida, essa empresa, pelo seu tamanho, pela sua experiência, pela sua vontade de se expandir, está nos trazendo algo que é gratificante em primeiro momento na questão da geração de emprego. Ao gerar emprego, melhor distribui a renda. Mas também irá nos oferecer, nós como consumidores que aqui moramos, a oportunidade de ampliar a concorrência e que ganhe o consumidor com essa ampliação da concorrência. Olha, a gente volta aqui porque a gente vai falar com a dona Terezinha, foi a primeira a chegar aqui na fila, vai ser a primeira a entrar na loja da Havan. Trouxe muito dinheiro, dona Terezinha? Olha, não trouxe dinheiro, mas eu trouxe o cartão. Trouxe o cartão? Veio de Lucena, tem que gastar aqui hoje. É, eu faço o que posso, né? Boas compras para a senhora. Anny, de volta contigo, se quiser eu guardo um lugar aqui na fila para você, tá? Eu vou ficar perto de dona Terezinha, que essa bolsa dela tem dinheiro, ela está enganando a gente. Meu povo, acabou, 7h58, vou lá em cima, obrigada por hoje. Boa terça-feira, 11h15, de volta com as notícias locais na sua TV. Então, baú, você continua.